Um dinossauro de terno, meu Deus do céu! Fala pessoal, eu sou o JazzGhost e sejam bem-vindos a mais um episódio de Cell to Singularity. O jogo onde a gente fica clicando com o mouse e quanto mais a gente clica, mais a gente evolui a vida na Terra. Só que o episódio de hoje, galera, vai começar um pouco diferente do que o normal. Mas Jazz, por que o episódio de hoje vai ser um pouco mais diferente do que o normal? Porque eu sou burro, é por isso, eu sou muito burro. Eu gravei um episódio inteiro que durou mais de duas horas de gravação, destravando um monte de coisa nova nessa porcaria de jogo. Só que aí no final do vídeo, eu descobri que o meu microfone não tava gravando. Então sim, eu perdi o vídeo inteiro porque não tinha o áudio da minha voz. Ah, que ódio, mano! Então, o início desse vídeo vai ser mais eu mostrando pra vocês todas as atualizações que eu consegui destravar no jogo do que destravando pela primeira vez. Infelizmente, a primeira vez que eu destravei, eu perdi porque não tinha porcaria da minha voz. A primeira coisa que vocês precisam saber é que eu consegui comprar uma cacetada de novos upgrades pra deixar a nossa simulação, o nosso jogo, muito mais rápido e eficiente. Como vocês podem ver, nesse exato momento, eu tô com 52 milhões de esmeraldas. Vou explicar pra vocês como que eu consegui esse tanto de esmeralda, mas por ora que vocês precisam saber é que eu consegui desbloquear várias habilidades novas. Então, por exemplo, esse acelerador multiversal que aumenta a eficiência da nossa simulação em 150%, custava 62 milhões de pontos e eu consegui comprar. Assim como a conversão do espaço-tempo que custava 10 milhões e por aí vai. Então, todas essas habilidades que estão aqui em branco, significa que eu comprei elas. O que deixou a nossa simulação atualmente muito, mas muito rápida. Eu também cheguei na nossa sexta simulação do Vale dos Dinossauros. Ou seja, os pop coitados tiveram um meteoro gigante que caiu na cabeça deles 5 vezes. E quando a gente chega na sexta vez que a gente recomeça Vale dos Dinossauros, aqui na linha principal, um novo ramo do réptil se abre, que antes não tinha, que é o arcossauro. Sim, aquele primeiro dinossauro que a gente conseguiu destravar no Vale dos Dinossauros veio aqui para a linha principal do jogo. E a partir dele, a gente consegue destravar os crocodilos, os jacarés. Ou seja, agora o nosso tamo é de lacoste. E destravando o focinho longo, a gente consegue também destravar mais um animal que é o gaviaio. Vocês sabem o que é um gaviaio? Eu não faço a menor ideia. Gaviaio. Gariaus tem um focinho longo, fino, com muitos dentes, tornando-os especialmente adaptados para a captura de peixes. Eles vivem principalmente no subcontinente indiano e são atualmente animais ameaçados de extinção. São os jacarés. É jacaré. Só que ela é da Índia, o que é mais chique. Mas é jacaré. E como vocês viram que eu acumulei milhões e milhões de esmeraldas, eu consegui destravar mais um desses animais bugados. Era um que custava 300 mil esmeraldas só. E olha que legal, galera. O animal que a gente conseguiu destravar com isso, nada mais nada menos que o lobo. Olha o bichão aí, galera. Que sinistro, rapaziada. Bonitão, fi. Nós conseguimos destravar o camelo também. Então, se você quiser dar uma volta aí numa savana, num deserto aí da África, fica à vontade, fi. O camelo tá aí, pode pegar, pode dar uma volta. Outros animais bem da hora que eu consegui destravar vindo a partir da linhagem do lobo foi o urso pardo. Ó o macho peludo aí, galera. Ó. Bichão cabuloso, fi. O urso polar. Olha eles aí, galera. Que bonitinho, ó. Mãe e filho, velho. Bonitinho demais. E a raposa. Olha ela aí, galera. Que bonitaça. A raposa. Eu sempre achei um animal lindo e maravilhoso. E eu não faço a menor ideia do porquê. Seguindo a linha do hipopótamo e descendo, galera. A gente conseguiu também destravar os cetáceos. Cetáceos são mamíferos aquáticos. Descendentes de ancestrais ungulados. Enquanto alguns ungulados migram para o interior, os cetáceos permaneceram na costa. E mais tarde, mudaram para um nicho totalmente aquático. Assim que, galera, as águas vivas, os peixes, as minhocas esmagadas. Todo mundo nadando na mais maior alegria. O que eles não sabem é que se você virar a tela aqui, galera. Tem um mamute de uma baleia vindo na direção deles. Cês correm tudo, camadas. Nó vocês vão virar janta de mamute d'água. E no último episódio, na linha da evolução da humanidade. Eu acho que a gente chegou no final das possibilidades. Quando a gente destravou o androide e, por fim, o androide sensiente, como vocês devem se lembrar. Aí, rapaziada, ficou faltando só a gente terminar a linha da evolução da exploração espacial. A gente tem explorado Marte, não é verdade? E a gente terminou bem aqui. Prontos para destravar o próximo estágio da colonização em Marte com a fábrica marciana. Os assentamentos humanos em Marte começam a se tornar autossuficientes. Agora que podemos colher os benefícios dos recursos naturais de Marte. Começamos a criar a nova economia marciana. Ou seja, galera, vamos explorar o planeta novo. Eu quero... Din Dinobu Fufa. Então vamos comprar, galera. E a gente vai destravar um monte de novas possibilidades. Como, por exemplo, alojamentos do trabalhador. Porque se a galera vai trabalhar nas fábricas de Marte, eles têm que ter onde dormir. Agora nós também temos a fusão nuclear. Aê, Vegeta, Goku! Fica esperto nessa novidade, hein? Fusão nuclear. Ah, desculpa, a piada foi péssima, né? Meu Deus. Foi mal mesmo. Desculpa. Olha que da hora, galera. A gente vai começar agora a ter comércio entre a Terra e Marte. Pernos espaciais de trabalhador. Por acaso agora o astronauta vai usar smoking de luxo com gravata borboleta, caramba. Energia renovável. Olha que sacada genial da humanidade. Marte tem fortes tempestades de areia. Então vamos utilizar essas tempestades como energia eólica em moinhos de vento. Marte tem fortes radiações solares. Vamos usar essas radiações em placas solares pra poder gerar energia solar. Os caras que é esperto, fi. Perno que também vai usar essa esperteza pra se explodir com bombas atômicas. O ser humano é burro também, viu? Voo espacial comercial. Agora todo mundo pode ir para Marte. Tá cansado do marasmo da Terra? Tiros, porradas e bombas não te agradam mais como antes? Venha já você também fazer um tour espacial por Marte. Venha curtir as nossas melhores atrações, como surfing tempestades de areia. Tá calor pra caramba, né? E tal você passar um dia em uma de nossas luxuosas piscinas recheadas com água de Marte. Todas elas com uma deliciosa temperatura de menos 38 mil graus Celsius. Então não perca tempo. Basta você pegar uma de nossas luxuosas aeronaves e vir para cá você também. Basta você pagar uma pequena bagatela de 182 parcelas de 1 milhão e 300 mil cada. Não perca tempo, Marte espera por você. Vamos destravar o voo espacial, galera. E assim a gente destrava a próxima etapa da colonização em Marte, que é a cidade marciana. Olha pra isso aqui, galera. Chega de estruturazinha básica em Marte, não. Agora a gente tem gigantescos domos onde uma cidade inteira consegue ficar dentro dela. E a gente vai destravar um elevador espacial. Elevador espacial Phobos. O trânsito entre a Terra e Marte é agora mais rápido do que nunca. As pessoas podem ir até Nova York pela manhã e estar em casa à sombra do Monte Olimpo a tempo do jantar. Imagina isso! Um elevador que conecta a Terra ao Marte. Você não precisa mais pegar um foguete. Não! Você vai de elevador. Isso é uma péssima ideia. Porque imagina que eu tô lá no meio da minha viagem de elevador e acaba a luz. Aí eu vou ficar preso lá no elevador. Eu tenho claustrofobia, caramba! E agora vem uma sequência muito incrível, galera. A gente vai destravar a Terra forma, o que permite com que a gente altere a geografia de Marte. Em seguida, aquecimento orbital com efeito de estufa. Ou seja, a gente vai criar um efeito estufa artificial que vai aquecer Marte. Não parando por aí, nós também vamos criar uma atmosfera artificial que replica a atmosfera da Terra. Só que em Marte, Marte tem uma atmosfera rarefeita e carece de muitos elementos necessários para sobreviver. Se pudermos alterar sua composição e força para nos tornarmos mais habitáveis, em breve poderemos respirar fora de nossas biosferas. Galera, em breve, o pessoal não vai precisar mais habitar dentro desses domos. Porque eles vão poder andar em Marte normalmente. Gente, magnetosfera, a gente vai mudar os polos magnéticos de Marte para poder ficar parecido com o polo sul e polo norte da Terra. E assim, a gente chega no final que é a Terra formação. Marte é agora rico e exuberante, com uma atmosfera respirável, água corrente e um clima confortável. Nós transformamos o planeta vermelho em outro pequeno ponto azul, um gêmeo do planeta Terra. Ou seja, galera, o planeta que era inóspito, que você não conseguiria sobreviver sem um traje espacial muito poderoso, agora ele é igual a Terra. Você pode andar de bermuda e chinelo por Marte e tá tudo numa boa. E olha que interessante, como vocês estão acostumados a ver Marte? Aquela famosa bola vermelha-alaranjada, olha como que ela ficou. Ela se parece agora, galera, muito com o planeta Terra. Ela ainda tem aquele tom avermelhado, alaranjado de Marte, mas como vocês podem ver, tem várias áreas verdes agora e um monte de oceanos gigantescos. Olha pra isso, Marte tá muito parecido com a Terra agora. E assim, eu acho que a gente conclui toda a linha de exploração espacial, da evolução humana e também da evolução da vida como um todo. Eu acho que a gente basicamente destravou as principais evoluções possíveis do jogo. E foi até aí, galera, onde eu gravei o último vídeo que eu perdi. Tudo que vai rolar a partir de agora é novidade. Mentira, eu destravei o panda também, que eu esqueci de avisar vocês. Pandinho bonitinho, tá com nós agora. Nesse momento, a gente tem respectivamente 106 nonicilhões e 446 nonicilhões sendo produzido, sem a gente precisar clicar nada. E é por isso que a gente tem milhões e milhões de esmeraldas, e a gente conseguiu comprar todos aqueles upgrades do início do vídeo. Vamos continuar a evolução dos animais. Pensa comigo, se eu pego um rinoceronte, eu tiro o chifre do rinoceronte, e no lugar eu coloco uma tromba, o que que eu vou ter? Um elefante. O elefante nada mais é que um rinoceronte que passou por uma cirurgia de troca de chifre por uma tromba. Vai falar que seu professor de biologia nunca te ensinou isso? Que isso, rapaz. Deixa que o pai te ensine, então. Mas brincadeiras à parte, galera. O elefante custa 886 o decilhão. Dá pra comprar ele agora não, fi. O que dá pra comprar é barba pras baleias. Com 42 milhões de esmeraldas, a gente consegue destravar mais um animal bugado. Então vamos destravar esse aqui pra gente saber do que que se trata. A gente vem aqui da linha do mamífero, destrava a cloaca, membros extensos, e agora a gente vai destravar o monotremados. O que diabo é o monotremados? Ah, é o Sonic. A gente destravou o porco espinho, destravou o Sonic. Vai, Sonic, corre aí, fi. Pega os anéis pra nós, por favor. O problema é agora, galera, é isso aí, ó. Tá tudo caro pra caramba, velho. O desdentado custa 1 ddc. O que que é 1 ddc, mano? Duodecilhão? Provavelmente é isso mesmo, galera. É isso mesmo. Caraca, rapaziada. A próxima NFT de animal bugado que a gente vai destravar tá relacionado com leões. Mas a gente precisa de 5 bilhões de esmeraldas, velho. É caro pra caramba. Aí não tem jeito, galera. Toda vez que a situação começa a apertar, porque a gente não tem pontos pra poder comprar coisas novas, chega a hora da gente finalizar a simulação, resetar pra poder voltar mais forte. É por causa disso aqui, galera. A nossa velocidade atual é de 226. A gente vai pular pra 321. Ou seja, vai ficar mais rápido ainda. Então vamos reiniciar. E eu vou aproveitar, galera. E vou comprar aqui o núcleo de poder de fusão que precisa de 120 milhões de esmeraldas. Ele vai me dar mais 150% de eficiência na nossa próxima simulação, que ela vai ficar mais bolada ainda. Eu levei 2 minutos e 19 só pra poder fazer todo esse upgrade, galera. Só 2 minutos pra destravar isso aqui, tudo que vocês estão vendo. Tô falando, fi. Cada vez que a gente volta, a gente volta mais e mais sinistro. Em apenas 5 minutos no máximo, eu consegui desbloquear tudo que a gente tinha até a gente fazer esse reset. Galera, tá tudo comprado novamente. Só que dessa vez a gente volta muito mais poderoso do que antes. Só que o problema é que mesmo fazendo esse reset que deixou a gente muito mais poderoso, ainda assim, as coisas que a gente pode destravar estão longe da gente conseguir porque elas estão muito caras mesmo. Só que eu sinto, galera, que eu fiz a parte principal do jogo, que é destravar toda a evolução da vida e do homem. Só que tem outras pequenas coisas que a gente ainda pode fazer, como por exemplo, destravar a linhagem dos camaleões. Que a gente só vai conseguir quando a gente conseguir chegar ao level 10 do nosso Vale dos Dinossauros. Então dá pra eu continuar evoluindo os dinossauros, por exemplo. Inclusive, eu consegui esse novo, que é o Preciossauro. Ele é bem bonitinho, é um dinossauro aquático. E tem também, galera, a fase do espaço, onde a gente tá destravando os planetas do sistema solar. Inclusive, eu posso atualizar o universo nesse exato momento. Olha que efeitos loucos, galera. Olha pra isso, mano. Objetivo 3, forjar o cinto de asteroide. Então a gente recomeça aqui a aventura espacial. Caso vocês queiram, então, mais episódios trabalhando nessas duas novas fases. Porque a outra ali, a gente tá muito longe de fazer upgrades. E a gente já destravou tudo que era importante. Deixe seu like. Se pegar muitos likes, eu trago mais um episódio de Cell to Singularity. Embora, de qualquer jeito, eu já tô bem satisfeito com tudo que a gente conquistou. Olha pra esses dois planetas girando maravilhosamente bem. Eu vou ficando por aqui com toda essa evolução que vocês viram. Lembrando, na descrição tem uma playlist que você pode acessar todos os episódios do primeiro ao último de tudo que rolou. E é isso aí, galera. Até a próxima. Falou-se e fui. Tamo junto, rapaziada. Tchau!